Nós devemos olhar com olhos de ver as instituições existentes, que reformas é que nós devemos fazer a nível da administração, para que a nossa administração seja mais próxima do cidadão, que ela possa fornecer serviços de melhor qualidade. É preciso fazer-se essa reforma. Falamos da justiça, para que nós possamos atrair o investimento privado. E o investimento, para que nós possamos ter um comércio que seja florescente, é preciso que as pessoas, ao virem para São Tomé e Príncipe, ao fazerem as trocas comerciais com São Tomé e Príncipe, ao trazerem capital para investir em São Tomé e Príncipe, sejam convencidas de que estão a lidar, estão a operar no país onde há segurança jurídica, onde os direitos fundamentais do cidadão são na sua plenitude respeitados, onde a questão da equidade do gênero é tida em conta, onde há um ambiente de inclusão, abrindo oportunidade para que toda a gente possa participar no processo de desenvolvimento do país. Portanto, acho que não podemos estar apenas alucinados com a realização de eleições. Deve, penso eu que não haverá milagres, se não interiorizarmos aquilo que cada um de nós deve fazer, que tem de fazer, para que o país tenha quadros mais aptos, gente com maior capacidade para poder administrar, para poder gerir, para poder dirigir o país. Temos que nos preocuparmos com isto. Temos que ver o que é que nos impede de ter uma maioria estável e o que é que devemos fazer no nosso ordenamento político para que sejam introduzidas as alterações necessárias de forma que hajam maiorias estáveis para governar. Que hajam governos de legislatura. Que hajam dirigentes comprometidos com o futuro do país. Que haja uma cultura de responsabilização. Tem que se passar a responsabilizar essas pessoas. Ora, tudo isto só pode ser feito mediante uma reforma profunda do nosso sistema político, do nosso sistema económico.